Salve salve meus amigos, hoje tem mais uma partida válida pela segunda divisão Argentina, a partida será entre Almirante Brau e Clube Atlético Mitre Meus amigos, pensa num lugar longe Já peguei metrô, já peguei um busão e acabei descendo aqui Porque eu ia chegar atrasado e estou esperando meu Uber É isso, meu terceiro modo para chegar até o estádio São quase duas horas já andando por Buenos Aires Que fica na região metropolitana, mas Almirante Brau é outro lugar É outro município Então estou aguardando meu Uber, vai dar tudo certo aparentemente Bora lá conhecer mais uma Cântia, estádio Fragmata Presidente Sarmiento É isso, se inscreva no canal, deixe seu like e bora conhecer Fragmata Presidente Sarmiento Se liga nesse estádio aqui, é uma das tribunas O estádio que mesmo com mais de 50 anos Foi inaugurado em 1960, ele foi sendo construído pouco a pouco Então é tipo o estádio Frankenstein Conforme foi, tendo dinheiro eles foram erguendo Cada um de um jeito, cada um de um lado Cada um com o tijolo da época Vamos entrar daqui a pouco E mostrar E mostrar para você Aplausos 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 como na terceira. É a única equipe que disputou partidas contra os quatro grandes, quando estiveram na segunda divisão. Independente, Racing, River Plate e São Lourenço. Ele também detém o recorde das 17 equipes que já foram campeãs argentinas. Ele enfrentou 13 delas. Aplausos Vamos com o Ale! Vamos com o Ale! Vamos com o Ale! Espero que tenham gostado desse estádio, sempre apresentando. Vamos ao virante! Inscreva-se no canal e bora curtir todo tipo de cancha. Fica agora com a festa da torcida! Fica agora com a festa da torcida! Fica agora com a festa da torcida!